Oi, gente! Ei, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Nessa manhã de segunda-feira Tipo, estou eu aqui, né? Gostado do sinado, gente? Eu espero que vocês gostaram, né? É o máximo que eu posso fazer no momento Ui! Sininho! Bom, arrumei aqui, o que derrubou foi o sininho Inclusive, gente, falando do sininho Tipo, me deixa até um pouquinho assim, né? Por quê? O sininho, ó, eu tenho três gatos, três Eu tenho o sininho, o petroquinho e a petroquinha E o povo só quer saber do sininho Sabe? O meu favorito é o petroquinho, né? Porque ele já passou por muita coisa Ele é mais, né, molinho Ele mais, sabe? Mas o povo só quer saber do sininho Tipo, pergunta do sininho, cadê o sininho Mostra a foto, como é que ele tá Ai, que sininho lindo, gato lindo Enquanto que os outros, coitados Ninguém liga Mas é porque ele teve problema Quem? O sininho Mentira, você não teve nada Quem? Ele ficou sem pelo também, porque quase... Ah, mas antes disso... Rasgou ele tudo? Não, mas antes disso O povo já só gostava do sininho Porque ele é mais bonito Agora que o pelo dele tá bom Agora o pelo dele voltou Gente, hoje aqui nesse vídeo Vamos fazer o meu café da manhã Do momento, né? Trouxe o tio pra ele provar também Porque se tem uma coisa que o tio não gosta É de manga Ele odeia manga Eu gosto Eu gosto, mas tem que ser aquela rosa A rosa Essa aqui é rosa tipo Não, essa daí é... Mas ela é boa Eu não gosto aquela da... É... Espada Ela não gosta não Gente, quem consegue odiar manga? Manga é tão bom Eu Eu Mas é muito bom manga Sabe? É molinho assim Sabor de... Sabe? Manga me lembra um alvaí Tem de uma ilha Uma praia Manga me lembra isso É muito bom Ainda mais, ó Geladinha assim como tá agora Eu vou cortar aqui a manga E fazer uns cubinhos Por quê? Eu descobri no mercado Um negócio chamado Magic Toast Não, ó Toast Magic Toast Ó, gente Essa daqui, ó Que é a Magic... Ah, tá vendo? Magic Toast Tipo, eu acho que é novo Porque eu não vi essa aqui no mercado antes, né? E ela é bem baratinha E vem, ó Tá vendo assim, ó Vem assim Nesse estilo Vem vários, ó Aqui dentro, ó Tá vendo, ó Essa aqui já tá acabando, ó Ela vem assim E... É tipo... Eu gostei, ó É, ó Torrada Sabor Peito de peru Feito de peru Não Torrada Peito de peru Doze calorias por unidade Ou seja E ela realmente é diferente, gente Ela é... Ela é... Ela é diferente, ó Vou mostrar aqui pra vocês Como ela é Tipo, ela é bem, sabe Parece até uma... Não sei o que isso que parece Parece um pedaço, sabe De casca de bolo, de pão, sei lá Vou cortar aqui a manga em cubinhos Gente... É a fruta que você gosta mais Ah, é manga Não, é manga Manga Chamou que mais... Qual é? Acaba lá, gente Como é que é o meu nome? É que não tem eu Você Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala No almoço Eu como uma banana Tipo, é banana no almoço, né, tio Banana no jantar Com pão E banana com pão Pão com banana Gente, quem come pão com banana? O tio come Mas... Não, é bom Eu gosto de banana também, né Mas não assim todo dia Só que eu gosto mais da banana nanica Nanica Se for prata Sei como se for prata, tio Eu gosto mais Eu gosto mais da nanica Nanica, né Uma coisa que eu acho muito bom Aquela banana assada, não é assada É frita, grelhada Não sei como fazem Aquela bandeira, bandeira, banana da terra Não, tio É banana normal Só que é assada Passada na frigideira Ou é frita Eu não sei como é, gente Eu acho muito bom Minha mãe pegava Ah, milanesa também tem, né É, minha mãe pegava Pegava a banana no pé Verde Verde? E cozinhava Gente E aí fazia Temperava E a gente comia Mas salgada vocês comiam? Sim Ih, já viram isso, gente Banana salgada Assim, minha mãe colocava na panela Cozinhava Temperava E dava pra gente Gente, eu nunca vi isso Mas é gostoso, né, tio Não deve ser bom Imagina, uma banana salgada Temperada Fica tipo um purê, né É, mas era verde, né Ah, era verde Então tinha pouco gosto de banana, né Ah, pelo menos Não, mas acho que deve ser bom Acho que deve ficar Tipo Sabe aqueles purêzinhos de Como falar Gourmet Que eles colocam, sei lá Purê de De damasco Quem é um purê de damasco Fica igual papinha de bebê Na verdade, né Eles fazem o papinha de bebê Bota lá o preço 50 reais E fala Bom, gente Já cortei tudo Aqui Só que eu acho que tem uma coisa Acho que deveria botar a câmera É mais pra trás, tá Deixa eu ver Espera aí Ui Ui, minha tarradinha caiu E aí, gente Tá melhor agora? Tá melhor Espero que tá Tá gravando mais, né Tá mais aberto Gente, vou colocar aqui A manga Enfim, aqui em cima Sabe o negócio que deveria ter aqui Mas acho que ia ficar meio estranho Requeijão Mas não, né, gente Imagina, requeijão com manga Olha, gente O que eu tenho aqui Eu tenho mel, né Que eu comprei na época Eu tava doente Nem tomei nem nada Vou colocar aqui, né Pra Enfim Eu vou dar um saborzinho Tipo Ó Só um sabor Só um pouquinho assim Porque mel combina com manga, né Gente Mel Leite condensado Ó Ou a manga Combina com café da manhã Combina Gente, manga combina Café da manhã combina Tem tudo a ver E a banana Banana também Fruta no geral Acho que tem tudo a ver Com café da manhã Mas manga Sabe o que é bom também Uma manga Pra quando você tem Aquela dificuldade De comer de manhã Sabe Tem gente que não consegue Tomar café da manhã E Porque os tom Sei lá O estômago tá dormindo ainda É A barriga tá sensível Enfim Qualquer motivo A manga Ela é muito boa pra isso, gente Porque ela deixa O seu estômago, sabe Bem leve Bem suave Você não fica com o estômago pesado E nem com o enjoo Porque manga é leve, né E se tiver gelada Melhor ainda Manga gelada, gente É melhor E é justamente por isso Que esse, né É meu café da manhã Do momento Porque eu tenho dificuldade De comer de manhã E torradinha, né Assim, leve É a melhor coisa Né Engraçado Que antigamente Eu achava que torradinha Era coisa de rico Sabe Não Eu imaginava Uma mulher rica Fitness Comendo torrada Eu nunca imaginava Eu comendo torrada Sabe E agora eu tô comendo torrada Né Não, de fato Não é caro É baratinho Tipo, ó Deixa eu ver Bota aqui a manga Ó, gente Deu um zoom aí Pra vocês verem De pertinho, né Mais de perto Aqui, ó Um pouquinho cada um Gente, uma manga só dá Eu peguei duas Não sei porquê, né Mas uma manga só dá E essa manga daqui Ela tá bem madurinha Ou seja, tá bem amarelinha Esse que é o medo, né Você pegar uma manga E ela tá verde ainda, né Às vezes ela tá rosinha por fora É porque eu não gosto É, tio Essa parra É a verde Mas você ficar bem Bada É Então esse é o problema Você não sabe Se a manga tá madura Ou se tá verde ainda, né Porque ela durinha Ou ela durinha Ela pode tá verde Ou pode tá madura Né Você não sabe Também tem o tipo de manga Sabe Sabe aquela manga Espada Que eu não gosto É muito comum É recife Gente, aquela manga lá É maravilhosa Quando ela fica bem madura Você chupa ela Mas tem muito Fiapo Não, tio Fica tudo fiapado Não, mas você chupa Agora a manga rosa É a melhor Eu gosto É, eu gosto também Mas enfim Essa manga espada Você chupa ela Você amassa Ó, o primeiro Você pega ela Amassa ela toda Amassa, aperta E depois chupa Como se fosse um picolé Tipo, é um suco de manga Natural Direto da manga Sem cortar Sem fazer sujeira Sem nada Direto assim Já fechou Não Ó, a gente deu certinho Um pacotinho de toste E uma manga Ó Certinho Calculado Só você é doido mesmo Só você é doido O que é de novo? Porque comer manga Só que o problema Gente, é estranho esse café da manhã É, lógico que é Nada a ver Se você comer a manga Primeiro Ou então A torrada Tudo bem Agora você colocar tudo junto Acho que nem Que nem É coisa de gente rica Que nem doido Quer dizer Não é à toa Não é à toa Que você é Dário maluco Dário maluco Cacazinho da amendo Dário maluco Tipo, né Gente, mas eu acho que Tem alguém aí que come assim Também igual a amiga Tenho certeza Tenho certeza Porque isso que é muito bom Ó Faltava o que agora, tio? Um café? Sem café Sem café Sem água Ó É que você não come E não toma Não, não tomou não café não Ó Por que você não toma? Não gosta? Não gosta não, ó Dá-me doido de cabeça Por que a câmera não tá focando mais? É ao contrário Ó O que, tio? É ao contrário Se você não tomar café É da toa de cabeça É Bom, então agora vamos provar Café na manhã Tio vai provar também Ele falou que é estranho Doido Mas gente Não gostou, tá vendo? Não Peraí Tá bom não Tá gostoso Mas é estranho Não parece A textura é estranha, gente A textura é estranha Manga com torradinha Sabe? É muito estranho Engraçado Quando coloca na boca Não parece Agora quando lá dentro Vai fazer tudo junto, né? Não, não Hum 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 Acho que foi o mel O mel não combina não Gente, o mel acabou com o meu café de manhã Quer provar, tio? Não, por causa do mel Não, tá gostoso esse negócio Tá gostoso Olha, por causa do açúcar Eu não posso Não, ah, mas peraí Sabe o que foi? Eu sei a gente o que foi É que como foi a primeira coisa que eu comi hoje No dia Então Pareceu estranho Mas agora tá gostoso Ux Hum Que sabor Nossa De 10 segundos você já mudou Gente, porque assim Você acorda E seu estômago ainda tá dormindo Por isso que você não tem fome de manhã Porque seu estômago tá dormindo Acho que você tá dormindo ainda Aí ele tá dormindo também Aí você vai comer alguma coisa Dá enjoo Quer botar pra fora Porque seu estômago não acordou ainda Você tem que dar um aperitivo pra ele Eu sou o contrário Eu acordo comendo E durmo comendo Comendo O certo é comer de 3 em 3 horas Gente, sabia que Você comer de 3 em 3 horas Inclusive Não Eu não tô falando Eu não sou médico Não, não é que não engorda Não, ele fala que não engorda É, não Mas peraí Além disso Combate o mal hálito Halitose Você comer de 3 em 3 horas Se você acha que você tá com mal hálito Sabe o negócio Come de 3 em 3 horas Porque assim O estômago vazio Dá mal hálito Você pode escovar os dentes O que for Pode tá, sabe Dente branquinho Maravilhoso Se o estômago tiver vazio Você vai ter mal hálito A gente vê que eu sou Sabe, você tem Não entende porquê E é porque você não come Mas não é problema do estômago Não, pode ser problema É importante Faz isso Começa a comer de 3 em 3 horas Não deixa o estômago vazio De jeito nenhum Não fica desidratada De jeito nenhum Fica sempre se hidratando E depois Se depois disso Nada melhorar Mas não é comer Aí você vai Comer Bastante Não, é comer de 3 em 3 horas É, melhor uma coisinha Uma coisa leve E tal Uma fruta Um biscoito Não é comer um almoço De 3 em 3 horas Um pratão de comida De 3 em 3 horas Não É só uma coisinha leve É, 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 é sentir livre Eu sou assim Hum, hum, hum Eu almoço bem Almoço E janto Eu bem E durante os dias Eu sempre como alguma coisa Hum, hum Não fico sem comer nada É, é importante Mas tem que ter cuidado Não é comer demais, né Se não estiver aí, né Aqui, gente É meio estranho Eu sempre achei estranho Pão Torrada Sei lá Qualquer coisa assim Com coisa doce Por exemplo Pão com doce de leite Você gosta aqui? Não Pão com doce de leite? Não Eu não gosto muito de 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 doce Doce de leite Não, não Mas agora É muito, muito Injogurativo Vai, muda Pão com Deixa eu ver Pão com Eu gosto daquele Goiabada Pão com goiabada Esse é gosto Você gosta? Gosto Gosto com o que? Goiabada Com queijo Não, mas eu tô falando Pão, pão, pão Então, aí eu gosto Pão com geleia Gosto Mas bem pouquinho Assim, aquela de Uva Não, eu gosto Pão com pasta de amendoim Já comeu? Gosto Gente, tudo que o tio Tudo que eu falo Que eu não gosto O tio, ele gosta Perceberam? Eu gosto não Não, não É que assim Eu acho que torrada Pão Você não gosta de pasta Pasta de amendoim? Não, não Com pão Eu acho que não combina Com pão Tipo assim Coisa doce Com pão Eu acho que não combina Eu gosto Tipo pão com Nutella Aí não Eu não gosto Por causa que eu não gosto De chocolate Se eu gostasse Eu comia de boa Mas agora eu não gosto De chocolate Aí não, gente Que horror Eu gosto Eu gosto de pão Com goza salgada Com pãozinho, sabe Com ovo Com peito, sabe De peru Com queijo Com mortadela E doce não tem caloria Ah, tá Mas o peru Tem muita caloria Tem pior Lógico que tem Mas eu não vou Não vou lhe falar nada Porque eu como macarrão De manhã Gente, muitas vezes Meu café da manhã Tem que ser algo Que eu amo Eu acho estranho Eu acho estranho Você come miojo De manhã De madrugada Não sei o que Porque eu nunca vi isso Gente, é que assim Como eu falei Eu tenho que comer algo Que eu amo Pra o meu estômago acordar Então, o que é que eu amo? Macarrão Miojo Terminado Mas você não tem Você não tem horário Pra comer Ah, não Não tem não Macarrão Qualquer hora Nunca 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 Comi Não gosto assim não Tio nem gosta de macarrão Mas não assim Fala que é italiano E não gosta de macarrão Já viram isso, gente? Italiano que não gosta de macarrão Não Não é Não é problema que eu não gosto Eu gosto Mas Não gosto do jeito que eu vejo o povo fazendo aí Eu gosto do jeito que a mãe Que a minha mãe fazia Ele só gosta do macarrão da mãe dele Lógico Mas tá falando assim Que você fizer Ele não gosta Ele não come não É porque eu não gosto assim De colocar macarrão E colocar o molho Tudo junto Eu não gosto Gente, eu tenho que ter se separado Massa de um lado Molho do outro E vai juntando No final é a mesma coisa, tio Mas acontece que eu tiro Eu tiro só o que eu vou comer Agora eu já coloco os caras Coloca tudo junto ali Aí eu não gosto Aí eu não gosto Eu coloco um pouquinho Aí eu como só o tanto Que eu vou Que eu vou colocar Gente, ele rola muito Pra falar Que não gosta de macarrão Essa é a verdade Ele não é fã de macarrão Não, eu gosto Fala a verdade, tio Eu gosto sim Mas não igual você Que é de manhã De madrugada De noite De não sei o que De final de comida Não sei o que Nunca vi isso Bom, gente Acabou aqui Ó Você gostou Esse negócio aí? Eu gostei Menos do mel O mel Deixou muito doce Não sei como que você tá Eu não tô conseguindo ver Não, deixou muito doce, tio A torradinha Isso é muito horrível Não A torradinha Com a mel Com o lei Com o mel Com o mel Não, não Tiraria o mel Gente O mel não combinou Ficou muito doce A torradinha A manga Já é bem A manga É naturalmente doce E o mel Deixou muito doce Então assim Eu tiraria só o mel De resto A torradinha Com minhas frutinhas Eu gosto Mel não A gente não bota mel Porque fica extremamente Adocicado Mas e aí Gente, gostado Do meu novo café No meu momento Basicamente Essa torradinha Com qualquer coisa É o que você prefere Eu prefiro Um cuscuzinho Uma hora dessas É, cuscuz É verdade Gente Cuscuz é bom Cuscuz é bom Só que eu estou fazendo Muito cuscuz Estimamente Mas na sua terra Lá você comia Cuscuz De manhã De tarde À noite Não tem horário Só de manhã E de noite Não Só Só comia cuscuz De manhã De tarde De noite Você tomava Café à tarde Lá em Recife Não tem horário Não tem horário Não tem horário Não tem horário Para comer não Eu comia a qualquer hora Sim, mas Deve se fome Lá não se toma O café da tarde Porque aqui em São Paulo É normal É normal Se ter É o café da tarde Pelo menos Eu adoro O café da tarde De três horas Não sei Uma coisa Que eu lembro Que eu fazia muito Lá em Recife Era fazer um cafezinho Com alguma coisinha Para assistir A novela das seis Então Pode ser que seja Cafézinho da tarde De Recife Mas eu não sei Gente Eu não tomo café Aqui em São Paulo O café da tarde É três horas O cara que está Trabalhando Ele tem horário Do café Três horas Três horas? Sim Três horas É quinze minutos É quinze minutos Não é cinco da tarde Café da tarde Não dá Mas eu Trabalhava E na minha Empresa Eu tinha que Tomar o café Três horas Mas aí Mas esse é o emprego Seu emprego Não vale não A pessoa costuma E não é só eu Geralmente As empresas Têm o café da tarde Nesses horários Lógico que é Pergunta para o povo É gente Não tem nada Pergunta Não vou perguntar Você já perguntou já Não Eu quero ver Eu quero ver nos comentários Gente O café da tarde É três da tarde Ou é cinco É cinco né Quem é que Quem é que Eu costumo Tomar o café da tarde É cinco da tarde Fala aí É três ou é cinco Três horas Cinco da tarde Três horas Eu vou ganhar Sempre eu ganho É cinco da tarde Três horas Não é É cinco O povo sabe Bom gente Foi o vídeo O café da manhã Pra gente O café da manhã Pra gente gostar Do gosto Não esquece Tá Curtir Já segue o canal Porque mais tarde Tô aqui de novo Pera aí Pera aí Pera um pouquinho Antes Antes do O café da tarde Seu É seis horas Cinco da tarde E a janta A janta é oito da noite Não Pra mim aqui No interior No interior De São Paulo É sete Se aí é seis horas Da tarde Já começa A janta Não é seis Aham Aí vai dormir Caste galinha Não é lógico Porque é Cinco horas Quatro Cinco horas A gente já tá de pé Mas é isso gente Que gostou do vídeo Mais tarde Eu tô aqui de novo Um beijo E até mais Tchau Tchau gente